Agora é oficial, o TSE traz pra gente, tá reeleito o governador do Tocantins, tá aí na sua tela, obrigada gente, eu falei Gladysson Cameli é outro, né? Wanderlei Barbosa, reeleito governador do Tocantins, era o candidato bolsonarista, foi pra lá eleito em 2018 na onda do tsunami da direita, mais um estado pró-Bolsonaro que conclui sua apuração, tá reeleito o governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa do Republicanos, Márcio Gomes. É fundamental neste momento a gente continuar acompanhando agora os estados do Nordeste e também do Sudeste.